Bom dia gente, eu sou o Glinus e hoje eu vou fazer a parte 6 do minha sequência de vídeos criando seu primeiro mod E hoje a gente vai colocar as receitas, os recipes no jogo Seriam basicamente aquelas coisas que tu vai no menu de craft pra poder craftar as máquinas que a gente tá fazendo A gente já tem uma máquina de gelo e a gente tem que conseguir botar ela no mapa, né? Então isso é necessário Só que esse vídeo eu vou trapacear um pouco porque esse tipo de coisa é muito mais fácil de pegar a informação de outros mods Em vez de pegar informações, por exemplo, dos arquivos base do jogo Porque é equivalente, mas é um pouquinho mais chato de achar Porque tem que achar as funções específicas pra se usar em mod Mas eu acho que vai ser bem rápido de fazer e eu quero ver se eu já coloco o nomezinho dele no jogo também Então eu acho que vai ficar legal Então tá, a primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai abrir a pasta do mod, ah, esse maker E essa parte a gente vai mexer no modman.lu, é aqui Aqui a gente vai adicionar o novo recipe Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou ir na pasta de algum mod meu Pode ser de qualquer mod, qualquer pessoa que tenha qualquer coisa craftável E a gente vai usar como base Eu vou escolher como base, por exemplo Deixa eu ver qual que é esse aqui Fire Parmaid Esse aqui tem informações boas Ok A gente vai copiar Essa aqui, ó Essa função add recipe é uma função feita pra criar mods Então ela adiciona os recipes e ela está pronta A gente copia de algum outro mod qualquer Cola aqui e a gente substitui as coisas Aqui tem o nome da prefab que vai ser feita, né? A prefab é ice maker Os ingredientes Por exemplo, vou botar tipo uma Hit Rock aqui Então Aqui a gente escolhe os ingredientes Global.ingredient Aqui a prefab do ingrediente Vocês acham lá na wiki ou olhando os arquivos do jogo E o número Então o transistor aqui é o diodo elétrico, né? Eu não sei porque que os códigos é transistor e no jogo é diodo Eu não entendi qual foi a ideia ou qual foi a convergência ou divergência que aconteceu ali Mas é isso aí E Hit Rock é a pedra térmica Eu vou botar mais um, vou botar alguns gelos também Só porque, porque sim Já que ela faz gelo, né? Deixa eu gastar Ice Vou botar 5 gelos Vocês podem botar quantos itens vocês quiserem aqui Mas se vocês botarem mais que 5 A interface vai ficar bugada Eu vou mostrar isso pra vocês depois Ok? Então essa função é separada em várias partezinhas, né? Primeiro prefab Depois é uma tabela Ou seja, está entre chaves e uma tabela Dos ingredientes Depois, qual é a tab que vai ficar ali no ladinho, né? No lado esquerdo da tela Depois, o que que tu precisa ter A máquina que tu precisa ter pra fazer Por exemplo aqui, Tech Science 2 É a máquina de alquimia Aqui é o Placer, né? Lembra quando eu comentei que tu tava criando o prefab e o Placer? Então a gente vai usar o Ice Maker Placer Minispacing Isso aqui é uma parte curiosa do jogo O Don't Starve As coisas que você vai colocar no chão Ela tem um espaço, né? Pra te colocar Então pode colocar coisas muito perto de outra Só que esse espaço não tá necessariamente associado à física dela Então, por exemplo Tem coisas que tem aqui um espaço gigantesco Tipo, sei lá Três, cinco Se não é muito longe Então ela não pode ter nada perto Porém, tu pode colocar coisas Pequenas próximas a ela Se tu colocar ela primeiro O... Vai ser um flingométrico que tem isso Ele precisa de muito espaço Quando tu vai colocar ele Mas tu pode colocar coisas encostadinhas nele Mas vou botar 1.5 Que isso aqui é um pouco menos que meio tile No unlock Isso aqui é pras coisas que tipo Tu não libera pra sempre Por exemplo, as coisas na máquina Como é que é o nome daquela máquina? O Ancient Pseudo Science Elas tu não libera Então, no unlock No To Give é quantas vai vir quando tu fizer Isso aqui é mais quando tu faz item de inventário, né? Wither Tag É caso que o cara que vai craftar Precisa ter alguma tag específica Então se vocês estão fazendo o mod de um personagem E o personagem precisa... Só ele pode craftar um item Vocês vão botar uma tag no personagem E usar essa tag aqui E aqui é a parte que eu não vou mexer hoje Que é o Atlas E o Image Vou botar Image aqui só pra guiar Isso aqui seriam as fotos que elas ficam no menu de inventário Só que o jogo sempre define as fotos por Atlas e Image Eu vou explicar isso melhor em outro vídeo Então, por hoje, eu não vou definir elas Porque eu vou ter que criar elas Mas na verdade é que tu tem duas imagens Dois arquivos E um vai te dizer onde tá a imagem E o outro vai te dizer a imagem Mas é chato É chato, precisa de programas pra fazer isso Programas particulares Então, os Crane e Katek Mas então tá Coloquei aqui Agora eu vou colocar o nome dele Vou aqui no mesmo Do Fire Paramedic Vou copiar aqui, ó Essas caras com strings Names Já vou explicar melhor o que que é Só colar aqui e eu vou explicar Aqui eu tô acessando todas as funções globais, né Que é tudo que tem no jogo, basicamente Isso aqui a gente só usa no mod main Eu vou acessar as strings Que são as coisas escritas que tem no jogo O nome das coisas E a prefab em maiúsculo aqui Icemaker, pronto Então Aqui eu vou chamar de Icemaker Aqui é a descrição do recipe Também que fica ali debaixo no texto, né Icemaker Ok E essa descrição ela vai ficar No recipe, mas não é a descrição que a gente vai ver no item, né Quando a gente, por exemplo, botar o inspect no item Pra fazer o inspect a gente precisa de outra informação Que eu não usei nesse mod Eu não lembro qual outro mod que eu tenho Que posso ter usado O de trilhos eu sei que tem É só essa outra coisa aqui Que eu só vou copiar e já vou explicar pra vocês É bem legal Que é a mesma coisa Global, strings Characters São os personagens, não os carácters Pode escolher um personagem E genéric Genéric significa que todos os personagens Que não forem definidos com falas específicas Vão usar essa fala Se vocês quiserem pro Wilson Aqui vai ser tipo o Wilson Então o Wilson teria uma fala diferente O genéric afeta todos que não tem uma definida Ok Agora que a gente fez isso aqui É muito importante a gente copiar esses arquivos pro cliente, né Porque o cliente também tem que ter essas informações de craft De palavras e tudo mais Algumas até passam pros dois Mas nem sempre Então vamos lá no cliente Mods E eu vou substituir os arquivos do cliente Pronto Agora eu tô aqui no meu servidor Então você reset Quando ele terminar Aí, já resetou Agora eu vou conectar nele Conectando Vamos lá Vamos lá Será que travou? Não, foi Carregou Ok Agora eu vou fazer uma máquina de ciência aqui Máquina de alquimia Opa, restart lá 2 E vocês vão na aba de ciência, né E vocês vão ver que lá no final tem o Ice Maker Que nem a gente definiu Só que você vai ver que ele tá puxando a foto do item que tiver acima Do último que o jogo leu Porque eu não defini Por exemplo, se eu abrir aqui e for até o final Vai ver que eles vão puxar a foto do item errado Às vezes não vai aparecer nem nada Então vamos dar os índices que a gente precisa Resistor Yes Vive Pit Rock 2 Então agora eu posso craftar ele Vamos ver se deu tudo certo Vou ajeitar o Placer aquele E eu fiz ela no chão É isso aí E quando eu examino Opa, ele não puxou a fala de examinar Eu achei que ia puxar Eu escrevi errado aqui alguma coisa Ah, eu esqueci de botar o nome aqui, né Devia ter feito Só que eu tenho que fazer no cliente também Então tem que ir lá no arquivo Criar o mod main pro cliente Save Conecta Dá um C-Reset aqui Quando você faz alguma alteração no cliente Vocês tem que ou dar um reset no jogo, né Ali no servidor Ou relogar Ambos valem Então isso é a parte chata de ficar trabalhando com cliente E com o servidor, né E só pra curiosidade Eu vou mostrar pra vocês Como é que fica assim De botar um recipe com mais coisas Vou botar aqui Put Grass E agora Tô cool Agora ele consegue Examinar a máquina Ok Então tá feito Agora eu vou mostrar Como é que acontece Se eu botar 4 no recipe Só por questões de curiosidade Vou botar aqui, né Vou copiar Eu botei no servidor ou no cliente? Botei no servidor Vou copiar pro cliente E vou dar um reset Ok Resetando E vocês vão ver Ele funciona Ele tá ali Só que ele fica muito feio Então eu recomendo Assim por questões estéticas Quando a gente vai fazer um mod É muito importante que o mod seja Bonitinho Então evitem usar 4 Mais que 3 itens Fica feio Fica bem feio Já vi mods assim Não é legal de ver isso aqui Na tela, sabe Mas então tá É isso então, gente Terminei o vídeo Fico grato aqui Mostrando vídeos pra vocês Mais coisas pra fazer Eu acho que no próximo vídeo Ou eu vou tentar mexer com as imagens Que é meio chatinho Ou eu vou tentar mexer com as animações Que é mais chatinho ainda Mas eu vou ter que fazer alguns desenhos Ou ver se eu consigo alguns desenhos por aí Se eu falar com a Caterine, é claro Bom Mas É isso aí, gente Fico grato Se vocês puderem me apoiar Curtir o vídeo Compartilhar Eu fico bem feliz Porque É a primeira vez que eu comecei a fazer esses vídeos Assim Sério, formal E tá sendo bem divertido mostrar essas coisas Então Valeu, galera Até mais E aí E aí E aí